Começa o vídeo aí. É a garrafa pet. Tá gravando já? Já. Agora imagina uma garrafa pet de dois litros de cerveja, cara. Vai pedir litrão. Dois litrão. Ó, o copo já tá gelado, né? Passa a cerveja. Ó, seu copo também. Perfeito. Agora tem o molho de pimenta aqui. Esse molho é a gota picante. Amém. Tá chegando. Barueri. Esse que é o último ensaio antes. Muito barulho. Aí pega a bengala. Pá! Redondo. Cara, é final dos anos 90 essa porra. Skull Beats. Pensa numa propaganda que eu achava o beat era essa. Se beber, não dirije. Ou dirije. É, só se for dirigir filme. Dirigir carro, não. Dirigir filme pode dirigir bêbaro, que aí fica umas coisas muito loucas. Se você for cantar bêbaro, certeza que vai sair um Vitas sem você querer. Se você for tocar bêbado, dentro de um instrumento que você toca. Eu não gosto de estar cansando vermelho. É, qualquer vez que eu me sandei ele. É. É, não. Se for sleep note, qualquer coisa vai. Sai vermelho. Zero. Tá ficando decaído assim. Não sei lá. E? E você me manda um P10, né? Manda um P10. Manda um P10. Manda um P10. O meu não é tão comprido que nem o do E, tudo mais dá pra dar. Caralho, se o seu não é comprido, velho. Imagina nele, velho. Medo. Pessoal aqui falando de cabos compridos. E chega o Enzo. Aí chega o Enzo, né? Que é o cabo de mais de 20 anos. No caso é mais de 20 metros. Nesse caso 20 centímetros. Não, essa aqui é mais de 20 metros. Olha o tamanho disso. É literalmente maior que você. Que horror. Ou seja, se o cabo já é maior que você. Qualquer coisa é maior que você. Realmente. Ooooooh. Não, não fala que é maior. Eu falei porque ele é pequenininho. Ooooooh. Falou que é menor que o Hantaro. Ah, mas eles também não ajudam. Ombro. Toca meu Believer. Chamou de Bonkis. Na cara dura, hein? É que você tá no efeito certo pra isso. É mesmo. Monkis. Era que tom? Essa mesmo. Era que tom? É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo. É lógico que tem que ter a guitarrinha do lado. Sabe inteira? Viu que o suplã já foi confirmado pro? Sim, eu vi. Supla? Supla não, sugoi. Sugoi. Supla foi foda agora. Sugoi. Supla não sei. Vocês vão no Rens Você? Peraí, peraí. Se a gente for tocar agora... Você tem a lista do que a gente escolheu pro outro aí? Eu tenho, eu tenho. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Quem pegar primeiro ganha. Quem pegar primeiro ganha. Por que pegou? Quem pegar primeiro é gay. 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 Que fudeu, eu não tô achando. Achei. Eu sou gay, meu. É um apetivo. Já era. quem pegar primeiro é gay. Música Aquele momento lindo Se você está assistindo isso, tem uma música aqui que a gente vai chamar você Esperto Se a gente for tocar noope, claro Cara, pera, você vai chamar o tu Não, tu, ele E o mim Ah, cara, aí tem que ser o Jack E agora a gente vê que a banda viveu os anos 80 em 2019 Olha lá, olha lá, agora vai começar a vir o chubiscado Chubiscado, 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 chubiscado E aí 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 E aí